Música Olá, minha irmã Luiz Pereira Marques, mestre em Direito Privado, professor universitário em cursos presenciais em distância, advogada em Belo Horizonte, atua na área de Direito Privado com ênfase em Direito Civil, empresarial e trabalhista, editor dos blogs, livre conhecimento e obras intelectuais. Visitem, super interessante, eu fiquei super empolgada. A gente pode colocar lá que tem interesse, que ele manda as coisinhas para a gente. E também é autor do livro Marques Sonoras no Direito Brasileiro. Então, com vocês, professor. Muito obrigado, gente. Boa tarde a todos. Prazer estar com vocês aqui na Fundação, trocando umas ideias aqui sobre esse assunto. Bom, e o objetivo aqui é mais apresentar, até como o próprio título ele sugere, algumas linhas gerais do que o direito brasileiro, como que ele protege os direitos autorais e a que nível é essa proteção e as eventuais exceções à regulação que o direito brasileiro coloca. Então, eu pensei aqui numa estrutura de apresentar alguns conceitos bem básicos da lei brasileira sobre o assunto, desfazer alguns mitos e, nesse sentido, até apontar a origem desses mitos, porque algumas pressuposições erradas sobre os direitos autorais existem, de onde elas vêm. E eu vou tentar ser até o mais breve que eu conseguir nesse primeiro momento, até pra que a gente tenha espaço depois pra trocar aqui algumas ideias, né? Talvez algumas dúvidas pontuais que vocês têm. Então, eu pensei numa estrutura inicialmente. Eu vou contextualizar os direitos autorais no direito brasileiro. Qual que é a lei que cuida desse assunto? Tá situado o quê no universo do direito penal, no direito civil? Onde que isso se situa? As consequências disso? Que diferença? Qual é a relevância que é do direito autoral? Ele tá dentro de um ramo ou ele tá em outro? Depois eu vou fazer uma classificação bem breve dos tipos de direitos autorais, porque há uma diferença importante aqui pro que a gente vai debater, se a gente tá tratando de um tipo ou de outro de direito autoral. Vou apresentar a regra geral de proteção na lei brasileira, as exceções que são colocadas por essa mesma lei, e depois, também brevemente, comentar sobre aquela... a proposta das Creative Commons, que é uma... Bom, a gente vai ver adiante, mas é uma proposta de uma alternativa ao rigor da lei... da legislação internacional, aliás. Não é uma peculiaridade só brasileira, com relação ao rigor dessa proteção. Vale a pena, também, já pontuar, eu acho, que eu não sou um defensor da lei de direitos autorais, ou, pelo menos, da estratégia de proteção jurídica. Claro que, da lei em si, como advogado, eu preciso cumpri-la, né? Mas, esclarecendo a noção defensor da estratégia jurídica de direitos autorais, tô longe de estar sozinha, a comunidade jurídica, como um todo, demonstra uma certa insatisfação, mas é a legislação que está em vigor, a gente precisa conhecê-la, até pra propor alguma mudança pra ela, mas nós temos que conhecer o inimigo pra saber como atacá-lo. Então, o que eu vou expor aqui é como a legislação, como o direito brasileiro regula atualmente. Inclusive, dando ênfase a aspectos legais, não necessariamente concordando com eles. Muito bem, então, nesse sentido, inicialmente, queria chamar a atenção pro fato de que os direitos autorais, no Brasil, eles vão compor um ramo chamado de propriedade intelectual, que cuida da regulação jurídica, das criações do intelecto como um todo. As criações, e assim, a relação do criador com suas criações, de quem é a criação, quem pode explorar, que nível de exclusividade isso é criado, ou se, em que situações, não há direito algum. E esse ramo da propriedade intelectual, ele é dividido em dois sub-ramos. Os direitos autorais, tratado hoje em dia na Lei 9.610, é a lei atual, criada em 98, mas não é a primeira. Os direitos autorais já são regulados no Brasil, já, desde sempre. E, no outro lado, a gente tem a propriedade industrial. Essa diferença é marcante e ela é a grande origem de muitas confusões, de muitas pressuposições erradas sobre os direitos autorais, de, às vezes, as pessoas desconhecem ou se esquecem de que diferentes criações vão aparecer e vão ser regidas por leis diversas. Então, tem esse outro sub-rame, que é da propriedade industrial, a legislação, a Lei 9.279, que vai regular as chamadas marcas e patentes, que traz uma proposta legislativa muito mais pragmática que a dos direitos autorais. A divisão de qual criação intelectual vai para um campo ou vai para outro, é uma criação, pelo menos, em tese, muito simples. Na hora de fazer uma investigação prática, a gente fica um pouco mais complicado, mas, em tese, é muito simples. Marca e patente vão para o campo da propriedade industrial, todas as demais criações intelectuais são regidas pelos direitos autorais. Dentro do campo de patente, a patente não é propriamente a criação, mas a proteção jurídica otorgada a quem cria uma invenção ou um modelo de utilidade. Dois conceitos técnicos jurídicos. Não podem ser confundidos com o conceito que, coloquialmente, se dá para a invenção. A gente abre o dicionário Aurelio, vai ter lá uma descrição do que seja a invenção. Não é coincidente com o conceito jurídico, pelo menos do direito da propriedade industrial. Juridicamente, a invenção são aquelas criações do intelecto com, essencialmente, empresariais, criações voltadas para incrementar uma atividade empresarial e destinadas a resolver um problema prático da humanidade. Seja um problema complexo, importante, como a cura de uma doença, seja um problema banal, como abrir o sachê de ketchup. Não há análise do mérito se o problema é grande ou pequeno. É um problema da sociedade. Alguém descobriu uma forma, desenvolveu uma forma de solucionar isso. Com o objetivo empresarial, que essa solução vai ser reproduzida em escala industrial, então, ela é passível de ser protegida pelo que se chama de patente. Além das invenções, os modelos de utilidade também são protegidos por patente. São também criações intelectuais voltadas à solução de um problema da sociedade, mas com um grau de originalidade muito menor. O modelo de utilidade é reservado, ele é voltado a melhorar o uso prático de uma invenção. Então, toda vez que alguém, ao invés de bolar uma solução completamente nova, ele melhora uma solução já existente, ele está no campo do modelo de utilidade. Atendendo aos requisitos legais, ele vai ser protegido por patente também. E as marcas são sinais visuais ou palavras ou letras que servem para identificar produtos e serviços. Também voltado essencialmente a uma prática empresarial. Saiu dessas três situações, invenções, modelos de utilidade e marca, qualquer outra criação do intelecto entra no campo dos direitos autorais. desenho, pintura, livro, poesia, filmagem, som. Também não há análise de mérito da importância. Se é um rabisco num papel, enquanto a gente fala no telefone. Se é a Mona Lisa, é criação intelectual protegível do mesmo jeito ali no campo dos direitos autorais. Só que o foco da regulação é bastante diverso. Como eu comentei, se na propriedade industrial a ideia é proteger aquilo como um instrumento de uma atividade industrial, nos direitos autorais o foco é o interesse do criador. A relação que o criador tem com as suas criações. O pressuposto ali é de que as criações intelectuais são uma exteriorização da personalidade do criador, é um reflexo da alma, do espírito dele. A lei vai usar, inclusive, essa expressão. Ela vai falar em criações do espírito. E, sendo assim, é algo que precisa de uma proteção muito mais rigorosa, muito mais aprofundada. Muito menos pragmática, portanto, do que a proteção que a gente vê na propriedade industrial. Quando a gente vê lá a legislação de marca e patente, a Lei 9279, a gente nota que não há nenhuma preocupação ali com a autoria, ou, pelo menos, não há uma preocupação tão prioritária. Com a autoria, a ideia é o seguinte, quem for lá no órgão governamental que cuida disso, que é o INPI, e registrar a marca ou a patente em primeiro lugar, fica, vira proprietário dela. E essa proteção é temporária. É só o suficiente para o empresário, que talvez nem tenha sido criador, mas que foi quem registrou aquilo em seu nome, possa obter os seus ganhos, o retorno do seu investimento naquela criação, e logo em seguida, ela cai em domínio público, pode ser usada pela sociedade como um todo. Então, a gente tem proteção de patentes, que às vezes duram por 10 anos somente, de modelos de utilidade, que às vezes duram 7 anos, dependendo das configurações fáticas. Já nos direitos autorais, aí já é uma preocupação muito maior do legislador. Beleza. Seguindo, então, aí nessa apresentação, agora só dos direitos autorais, logo ali no norte do 7, tem uma introdução, uma apresentação da lei, de que tipo de criação é protegida por ela. E aí eu quis transcrever para vocês, para ficar bem visível, o quanto essa definição legal é ampla. Enquanto lá na Lei 9.279, que é a Lei de Marcas e Patentes, o artigo inicial já fala de cara, essa lei protege invenções, modelos de utilidade, marcas, e tem também lá os desenhos industriais. Na Lei 9.610, a apresentação do que é protegido por ela já é bastante mais ampla. São obras intelectuais protegidas por essa lei, as criações do espírito, expressas por qualquer meio, fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. Então, quer dizer, essa lei abraça quase todas as criações intelectuais. Tomando a licença aqui para repetir, saiu, tirando as invenções, tirando o modelo de utilidade, tirando as marcas, as criações do intelecto estão todas protegidas aqui. Então, a regra geral de proteção que eu vou comentar abarca, então, esse universo enorme de criações intelectuais. Bom, e aí, mais à frente, a lei vai nos dizer que os direitos autorais, então, que é o regulamento jurídico para essas criações intelectuais todas, são de duas espécies. O criador, ele tem direitos morais sobre a sua obra e direitos patrimoniais. Os direitos patrimoniais é a prerrogativa de explorar economicamente a sua criação. Fiz um quadro, eu tenho direito de vender esse quadro. Escrevi um livro, eu tenho direito de vender esse livro. Bolei uma palestra, eu tenho direito de vender essa palestra. Caso eu queira explorar economicamente, isso vai entrar no campo dos direitos patrimoniais. Do outro lado, há prerrogativas reservadas ao autor que já estão ligadas àquela ideia de ser a criação intelectual uma exteriorização do espírito. Então, portanto, são garantias da lei muito mais nobres, com virtudes muito mais nobres do que a mera exploração patrimonial. E, em razão disso, os direitos morais, ali no artigo 27, a gente vai ver que eles são inalienáveis e irrenunciáveis. Significa que o meu direito de explorar economicamente uma obra, que é aquele direito patrimonial, eu posso ceder para uma editora, por exemplo. Uma editora, para a instituição a qual eu trabalho, e dizer, olha, está aqui a minha criação intelectual, o livro que eu fiz, toma aqui, vende, fica com dinheiro para você. Esse tipo de possibilidade, ela existe. com relação à exploração patrimonial. Já os direitos morais, eu vou apontar depois quais são, não é possível, não é admitido juridicamente renúncia nem alienação. Ainda que eu diga aqui a Fundação D. Cabral, por exemplo, que eu abro mão dos meus direitos autorais morais, essa renúncia não é reconhecida juridicamente. Então, ainda que eu registre em cartório, coloque no outdoor, fale perante testemunhas, é algo que eu não posso abrir mão. E tem um detalhe que o artigo 27 não aponta, mas que é indiscutivelmente aplicável aqui, os direitos morais são perpétuos. Eles jamais acabam. O autor faleceu, já está na quinta geração dos seus sucessores, os direitos morais continuam devendo ser respeitados. Inclusive, a lei até vai dizer como proteger esses direitos morais se, de repente, a pessoa falecer e não tiver mais herdeiro vivo. A lei diz, olha, o Ministério Público vai cuidar dessa proteção. Ok. O que são direitos morais? Acabou que comeu aqui um pouco, mas não tem problema. O que são direitos morais? A lei vai listar uma lista taxativa, fechada. A lei diz para a gente o que é considerado direito moral de autor. Aparece ali no artigo 24, são, salvo engano, seis hipóteses, mas como a gente está aqui na semana do livro, eu procurei restringir a explicação aos direitos morais que tem uma correlação com obras escritas. As demais que eu não projetei estão muito ligadas a obras de artes plásticas, a obras musicais. Então, focando aqui na questão de obras literárias, científicas, dois direitos morais se apresentam como principais aqui da gente comentar. O direito de reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra e o direito de ter o seu nome ou pseudônimo e indicado ou anunciado como sendo do autor. Então, ainda que a fundação me contrate para fazer um livro, ok. E aí a fundação diz, olha Ricardo, a gente quer que você ceda os direitos autorais. Não tem problema. Os patrimoniais eu posso ceder. Então, eu faço o livro para você, a fundação, e aí você vende, você aluga, faz o que quiser. Isso eu posso transacionar. Agora, a autoria não tem jeito. Ainda que eu queira. Ah, eu gosto da fundação, sou grato à fundação por tudo que ela fez, então eu vou ceder a autoria. Não é possível. A fundação ou quem quer que me contrate, quem quer que tenha acesso à minha obra, é obrigada a indicar o meu nome como o autor daquela criação. Seja uma apresentação, uma palestra, um slide, qualquer criação intelectual. E se ela não fizer isso, eu posso, a qualquer tempo, por enquanto eu não quero, não quero criar caso com a fundação, mas daqui 40 anos eu resolvo, agora eu quero a autoria indicada. É possível também. Lembre-se que os direitos morais são perpétuos. Não há, então, prescrição, aquelas ideias de prazo prescricional para reclamar. Com relação aos direitos morais, isso não existe. Como é que fica quando você diz que o Ghostwriter é uma situação completamente amarga da legislação. Eu te contrato, você escreve um livro ou um discurso, o político faz muito isso, e eu não vou dizer que é você, porque as pessoas precisam achar que o discurso foi meu. Ok, eu combinei com você algo que está fora da previsão legal. Hoje, você concordou comigo, daqui 50 anos, você resolveu, já num outro momento da vida, querer ser reconhecida como autora daqueles discursos todos. Você tem esse direito. Claro, do ponto de vista prático, você vai ter que fazer prova disso, mas, fazendo a prova, ser reconhecida como autora é algo que pode ser feito a qualquer momento. Mas é uma outra coisa, não está dentro, dessa letra. Não, está também. Está em volta. Exatamente, está também, é aquela questão. Eu não posso fazer isso, eu não posso pedir para você escrever um discurso e me passar pelo autor. Eu tenho que indicar a autoria. Eu sou obrigado a dizer quem é o real autor daquilo ali. Ok, mas as pessoas, na prática, tem gente que faz isso. Sim, e não é exclusividade dos direitos autorais. Está cheio de regra jurídica que as pessoas, na prática, contornam. essa é uma delas. A diferença é que em muitas situações, muitas regras jurídicas, elas são contornadas e quando alguém se arrepende lá na frente, já não dá mais tempo de correr atrás. por exemplo, uma regra trabalhista. Eu te contrato com minha empregada e combino com você que eu não vou pagar férias. Por exemplo, você concorda no primeiro momento, mas dez anos depois de já ter saído do emprego, você se arrepende. Já não dá mais para cobrar. Direitos trabalhistas, eles prescrevem. A pretensão aos direitos trabalhistas prescreve. O direito moral e o direito de autoria indicada, isso é imprescritível. Então, eu tinha que indicar o seu nome como autora, não indiquei, estou violando a lei. Só que ninguém sabe, você não contou para ninguém, eu também não. Daqui 50 anos, você resolve contar. Fazendo a comprovação, eu vou ter que engolir esse sapo, vou ter que te reconhecer como autora, você vai conseguir obter essa prerrogativa. Já os direitos patrimoniais, eles não apenas são transacionáveis, são alienáveis, são renunciáveis, eu posso renunciar ao direito patrimonial, como também eles são limitados no tempo. O direito de explorar economicamente uma obra, ainda que ele tenha sido passado para outra pessoa, ele vai durar toda a vida do autor, mais 70 anos depois do falecimento. 70 anos, você vai contar a partir do 1º de janeiro seguinte ao falecimento dele. Depois desse período, a obra cai em domínio público. Significa que ela pode ser economicamente explorada por qualquer um, mas os direitos morais são reservados. Essa é uma outra confusão muito comum. As pessoas acham que a obra em domínio público, ela é integralmente de todo mundo. Então, eu poderia, por exemplo, até me passar pelo autor daquela obra. Não, o domínio público, ele incide exclusivamente sobre os direitos patrimoniais. Então, às vezes a pessoa vai fazer uma monografia, aí pega um livro antigo, copia lá vários trechos do livro. Ah, o livro já está em domínio público, então eu posso copiar. Não, o domínio público te autoriza a pegar aquela obra, por exemplo, e vendê-la indicando a autoria. Os livros do Machado de Assis, você vê o livro do Machado de Assis na banca, você vê o livro do Machado de Assis disponível na internet, são obras que já caíram em domínio público, então, de fato, podemos aqui imprimir o livro do Machado de Assis e sair vendendo aqui, mas a autoria a gente tem que indicar. Tem os, olha, isso aqui é um livro do Machado de Assis, etc. Então, o domínio público, ele vai ocorrer um fenômeno, uma situação, ao final dos direitos patrimoniais. a obra está em domínio público, posso colocá-la no meu blog indicando a autoria? Sim. Posso pegar trechos da obra em domínio público e colocar na minha monografia sem dizer que aquilo é uma transcrição? Não, não posso. Bom, e aí, apresentando, então, agora a regra geral de proteção, já vimos então o que é, que tipo de criação é protegida pelos direitos autorais, os dois tipos de direitos autorais, e aí, no artigo 29, a lei coloca na mesa o que que ela propõe, o que que ela impõe, melhor dizendo, de regra geral de proteção. E aí, o artigo 29 nos apresenta uma regra extremamente rígida, extremamente rigorosa e extremamente criticada pela comunidade jurídica, mas está em pleno vigor, então ela tem que ser cumprida. Infelizmente, comeu também, mas eu vou, eu tenho um artigo. Suas slides, é sempre de cá a foto? Acho que não, não tenho certeza. É porque poderia passar por outro carro, mas se eu passar por outro carro, vai ter que ficar trocando toda hora, né? Mas aqui, tem o artigo 29 aqui, e o texto dele é o seguinte, depende, olha lá, depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra por quaisquer modalidades. E aí, até vem uma lista aqui, abaixo do artigo 29, mas é uma lista de exemplos. Muita gente também confunde isso. O cara quer fazer uma utilização de uma obra intelectual que não está na lista do 29, ele pensa, não, beleza, eu posso. Não, a regra principal está nessa primeira frase. o que vem em seguida são exemplos. Aí, o artigo 29 fala publicação, adaptação da obra, tradução, mas são exemplos. A regra básica está aqui, depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra por qualquer modalidade, e eu acrescento aqui, com qualquer finalidade. Há uma retificação que merece ser feita, o artigo 29 tem uma impropriedade técnica. Outros artigos, eles deixam claro que tem um pequeno esclarecimento a ser feito. Qualquer utilização de obra intelectual protegida por direitos autorais depende da autorização do autor ou do titular dos direitos autorais patrimoniais. Por que isso? Porque se eu cedo os direitos autorais patrimoniais para uma editora, para a fundação, a utilização da obra agora vai depender da fundação ou da editora. A lei dá a entender que bastaria eu ter a concordância do autor, mas não é bem isso. Se ele transferiu os direitos autorais patrimoniais, eu tenho que colher a autorização desse titular. Não é o autor, mas ele é o titular dos direitos autorais. Nesse sentido, não sei o que vai falar de minha conversa. quando você transfer para a instituição o direito patrimonial, se eu vou cedê-la a qualquer outra pessoa, desde que eu cite quem é o autor, eu preciso toda hora de autorização para ele ou se eu tenho coincidido a mim o direito patrimonial dele, eu posso fazer a utilização dessa obra da forma como eu achar, desde que eu cite a ponte. Deixa eu ver se eu compreendi. Eu escrevi uma obra e transferi à fundação, mas eu já não sei que seja a fundação. E aí, uma terceira pessoa quer usar a obra, seria isso? Se a fundação poderia liberar. Dependir? Aí vai depender da nossa negociação. Como foi a minha transferência? Eu posso transferir os meus direitos a você sem caráter de exclusividade. Nesse campo, nós temos liberdade, porque nós estamos no campo do direito patrimonial. no direito moral não tem negociação. Você, o terceiro, todo mundo tem que identificar a minha autoria. Agora, essa sessão dos direitos patrimoniais, a gente vai negociar. Eu posso transferir em caráter de exclusividade, posso transferir gratuitamente, eu posso transferir por um período de tempo. O que costuma ocorrer é que as editoras, quando alguém quer publicar um livro, uma editora, elas costumam colocar essa condição. Eu quero a transferência em caráter exclusivo. Você não pode transferir para mais ninguém e quem quiser usar a obra vai ter que pedir autorização somente a mim. Então, isso vai depender muito de cada caso. Fato é que se eu transferir para você a fundação, a fundação publicou aquela minha obra no livro, alguém quer lançar uma edição desse livro em algum outro lugar. Alguém quer xerocar esse livro para distribuir para os alunos, vai ter que pedir a sua autorização. Porque, se alguém vai xerocar o livro e distribuir gratuitamente para os alunos ao invés de comprar, o que está sendo prejudicado? A autoria, não, porque o meu nome não vai aparecer no xerote. O grande prejuízo é da exploração patrimonial. Então, vai ter que pedir a autorização de quem tem, quem está com esse direito patrimonial no momento. Ricardo, eu entendo a colocação da CIT, eu continuo com um pouquinho de dúvida, gostaria de te perguntar. No caso, por exemplo, muitas vezes da fundação, você, professor da fundação, cede à fundação o direito de exploração de um artigo, por exemplo, que você escreveu. Eu acho que aí é nesse momento de autorização de uso do artigo, seja publicação para a edição de uma publicação da fundação ou de liberação desse artigo para programas ou para ceder para terceiros, você cedeu o direito de uso desse artigo para a fundação usar do jeito que ela achar melhor. Sim. A partir desse momento que a fundação está com esse artigo e que você cedeu esse direito, tem que estar claro então nessa sessão por quanto tempo a gente vai poder usar esse artigo, se é de cinco anos, dez anos, vinte anos, se é só para a fundação, se a fundação pode ceder isso para terceiro ou não também, tem que estar claro. Tem que ficar claro e caso não esteja, a determinação legal é que a interpretação será sempre favorável ao autor. Eu fiz um documento básico dizendo olha, estou cedendo a fundação a minha obra aqui para ela fazer uma apostila. Se eu só falei isso na dúvida, é só para isso. Então amanhã aquela escola ali vem aqui e me pede para eu trabalhar na sala de aula com esse artigo ou a fundação tem que ter contato com você de novo se pode ceder mesmo que ela já tenha não englobe isso? Caso a minha sessão não englobe isso, porque às vezes eu coloco cedo a fundação, ela faz o que ela quiser, cede, vende, faz o que ela quiser. Se isso não estiver claro, se não estiver claro, na dúvida, a regra, por força da lei é de fazer uma interpretação sempre restritiva e favorável ao autor. Há diferentes meios de interpretar. Poxa, o Ricardo cedeu para a fundação, mas não está muito claro. Se não está claro, então é porque não pode. É sempre no sentido... O moral está claro que eternamente é dele. Sempre no sentido de restringir. Sim. A fundação pode passar esse artigo para outra pessoa? Vamos ver como é que foi a sessão dele para a fundação. Não, o documento de sessão não diz, então não pode. E caso em algum momento, quando foi feita essa liberação e em nenhum momento foi citado esse tempo, isso em algum momento que der algum problema o juiz vai ser preparado ao autor também. Sim, até por determinação da lei. Já aproveitando o gancho, isso é uma das maiores críticas que é feita essa legislação. É uma restrição tão grande que, às vezes, ela vai... Ela contraria, às vezes, o interesse do próprio autor. Veja bem, eu cedia um documento às vezes para a fundação. Na pressa, a gente fez um documento simples. De repente, a fundação precisa ter o interesse de passar isso para uma escola sem finalidade de lucro, etc. Mas eu vou ter que ser consultado por causa do nível de restrição aqui da lei. Numa situação que talvez o meu interesse fosse ceder, claro, eu quero que meu nome seja conhecido. talvez o contexto demonstre que possa fazer, deduzir que é o interesse do autor também, mas a lei não admite esse tipo de pressuposição. Vários propostos de alteração dessa estratégia do legal passam por isso, de se alterar essa restrição para determinadas situações já serem presumidamente autorizadas. Por enquanto, não é. e veja também, a autorização precisa ser expressa. A gente vê esse engano também muito na prática. A pessoa, ah, eu vi aqui um texto na internet, está disponível na internet. Então, está implícito que o autor liberou para o... Não está implícito nada. A lei não te autoriza nenhum tipo de dedução de que provavelmente o fulano deve ter autorizado. A autorização tem que ser expressa. Tem que colher do autor claramente autorização para aquela utilização ser feita. E aí, voltando à crítica. Poxa, mas esse autor hoje mora nos Estados Unidos, como é que eu vou entrar em contato com ele? Se você não conseguir, você não vai poder usar. Poxa, mas, cara, ele é palestrante, se eu usar essa obra dele, vou divulgar o nome dele, para ele, provavelmente vai ser bom. Eu já conheço outras instituições para as quais ele autorizou, está na cara que ele vai autorizar para a fundação. sem autorização expressa, não dá. A lei de legislação não vai autorizar. E aí, de novo, Ricardo, Ricardo, você também, não dá? Mais ou menos, eu acho que eu vou conseguir escutar a pergunta. é o seguinte, então, não tem um momento que a autorização para a reunião, a editora ou quem tiver o direito, ela tem o direito de fazer a repasse, já com o consentimento do autor, nesse caso, eu tenho que continuar nessa questão dos artigos. Por exemplo, a gente solicita à editora a impressão dos artigos para distribuir em sala de palunos. Então, principalmente, a gente agradeceu para a editora, já tem a autorização do autor? Não, você não pode deduzir isso. Isso é uma prática rotineira do mercado editorial. A editora, ela só aceita publicar se os direitos patrimoniais forem cedidos a ela, cabendo a ela autorizações para usos e reproduções, etc. Mas não dá para quem está de fora deduzir isso. Não há essa dedução necessária. Se a editora publicou, a editora é sozinha capaz de autorizar. Agora, se a utilização que você quer dar é exclusivamente ligada ao interesse patrimonial, por exemplo, eu não quero pegar aquele artigo e publicar em um outro livro. Eu quero pegar aquele artigo e simplesmente tirar uma foto dele e distribuir aos meus alunos. isso é um interesse meramente patrimonial. Essa editora consegue autorizar sozinha. Porque, caso essa prática ocorra sem autorização, ela vai estar levando a um prejuízo financeiro, que é da editora, então, ela vai transacionar em cima daquilo. Agora, outras utilizações, como uma outra publicação, em outro periódico, precisa da autorização do autor também. Aí, continuando aqui, o artigo 33, ele reforça a ideia do 29. Ninguém pode reproduzir obra que não pertença ao domínio público, ainda que a pretexto de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la sem a permissão do autor. Então, é um rigor absoluto e, como eu disse, às vezes, até contrário ao interesse dos criadores. Abrindo um parênteses rapidinho, para explicar de onde vem isso. De onde tiraram essa ideia de fazer uma proteção tão rigorosa? São razões históricas. O direito autoral, ele surgiu há muitos séculos não pensando-se em proteger os autores. A ideia era proteger os editores, aqueles empresários, aqueles empreendedores que obtinham dos criadores a autorização de reproduzir suas obras. Quando começou a haver as primeiras contrafações, as primeiras atos de reproduções não autorizadas, foi quando a imprensa foi desenvolvida, a possibilidade de você reproduzir obras. Porque, antigamente, quando a obra era meramente manuscrita, era difícil reproduzir. Como é que você vai pegar um livro inteiro e fazê-lo à mão? O tempo que você gasta para reescrever à mão um livro, que se gastava, já era um dificultador natural para as cópias. Quando a imprensa é desenvolvida, ficou muito mais fácil. Você demorava a época um tempo para montar a estrutura para imprimir um livro, mas, em seguida, você imprimia em série. Então, começaram a haver as primeiras cópias não autorizadas de livros. Aí, o direito autoral foi desenvolvido focado em defender os interesses dos editores. O desinteresse com relação aos autores era evidente à época. Só depois, na Revolução Francesa, é que essa ideia dos direitos morais foi desenvolvida e o criador começou a ter algum direito. Aí, começou a se preocupar com os criadores, não, veja bem, começaram a ficar evidentes situações de grandes compositores cujas obras geravam dinheiro para muitos empresários e o compositor mesmo vivendo a míngua. Ou o compositor durante a sua vida vivia relativamente bem porque ele recebia ali os pagamentos, mas, quando ele falecia, os seus herdeiros ficavam completamente a míngua. aí que se desenvolveu essa ideia do direito moral, de se assegurar algumas prerrogativas ao autor e aos seus herdeiros durante o tempo necessário, que se estendeu essa proteção dos direitos patrimoniais há alguns anos depois da morte do criador, mas, então, por essa tradição jurídica, é que ainda há esse ranço de um rigor absoluto. a obra só pode ser reproduzida, só pode ser usada com autorização do autor ou do titular do direito autoral. Ah, mas quem sabe esse uso que vai ajudar o autor? Não, não dá, não pode, não vamos presumir nada. Bom, há algumas exceções a essa regra. Ela é tão rigorosa, a própria lei sente que o negócio foi muito intenso e ela mesmo vai apontar algumas situações em que a utilização pode ocorrer mesmo sem autorização do autor. São situações em que insistir nesse rigor mais prejudicaria a sociedade do que a ajudaria. E essas exceções aparecem todas no artigo 46. Eu transcrevi o artigo inteiro, não vou ler o artigo aqui, obviamente, porque são quatro slides, mas eu quis transcrever integralmente porque talvez alguma dúvida de vocês demande que eu aponte aqui a lista de exceções. Mas, por ora, é importante destacar que utilização de uma obra intelectual protegida por direitos autorais sem autorização do autor só essas do artigo 46, 47, 48. Qualquer utilização que você queira fazer que não esteja no 46, 47, 48 precisa da autorização do autor. é uma lista, então, fechada. Boa parte dessas exceções estão ligadas a criações de outra natureza, obras de artes plásticas, audiovisual. Focando especificamente na obra literária ou a científica, os livros científicos, eu chamaria a atenção da seguinte exceção. Primeira, a princípio, o segundo, é possível a reprodução, sem autorização do autor, a reprodução em um exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista sem intuito de lucro. esse inciso é um campeão de mal-entendido. As pessoas leem isso aqui e falam, opa, não posso tirar xerotes, que é isso, liberado, posso tirar xerotes, o livro tem 200 páginas, se eu tirar xerotes de 50 páginas, é pequeno trecho, está liberado, não está. E volto a dizer, infelizmente não está, eu não estou aqui celebrando o rigor da lei, não, infelizmente não está. Veja só, com calma. Primeira observação, essa reprodução tem que ser feita pelo próprio copista. A partir do momento que eu pego uma obra e vou à gráfica e contrato a gráfica para fazer aquela cópia, a cópia já não está sendo feita pelo copista. Essa cópia, essa reprodução é possível se feita pelo próprio copista sem intuito de lucro e de pequenos trechos. Aí surge aquela ideia, ah, então 10% do livro eu posso xerocar. Também não há essa regra. O que já existiu que girou essa ideia dos 10% é que a Associação dos Titulares de Direitos Reprográficos, que é uma associação que cuida da gestão coletiva de direitos autorais, num dado momento ela viu que ela estava perdendo a briga para as gráficas, sobretudo das gráficas das faculdades, que os alunos estavam tirando cópia mesmo, e ela resolveu se unir ao inimigo. Já que eu não consigo vencer, deixa eu tentar fazer um acordo. Então, ela iniciou uma prática de autorizar que 10% dos livros, dos autores que pertenciam àquela associação, pudessem ser copiados. Então, eu ia lá nas gráficas das faculdades e olha, aqui, qualquer autor que pertence à nossa associação, se alguém quiser xerocar o livro, aí 10% a gente deixa. Não tem problema, aí vai divulgar o nome do autor, etc. Mas isso, essa associação fez porque ela quis, como titular dos direitos patrimoniais, dos livros, das obras que chegavam a ela, ela fez espontaneamente e já parou de fazer. Hoje, essa associação não mais faz essa autorização de 10%, como ela é talvez a maior preocupada em esclarecer que esses pequenos trechos aí é sempre uma identificação pontual. O pequeno trecho deve ser interpretado como um trecho sem importância da obra. Dependendo do momento que você pega a página do livro que você pega, da cena do filme que você reproduz, talvez aquilo seja a essência da obra. Então, a interpretação prevalecente disso aí é que a cópia pode ser feita pela própria pessoa sem intuito de lucro de um trecho sem importância. Não pode pegar um trecho essencial daquela obra. Então, se eu pegar a conclusão de uma monografia, talvez ela esteja em 5 páginas. Uma monografia de 100 páginas, a conclusão está em 5 páginas. Mas essas 5 páginas são a parte mais importante de todo o trabalho. Ela não seria considerada um pequeno trecho. Então, esclarecendo, não há essa regra na lei de cópia de 10%. Essa reprodução tem que ser feita pela própria pessoa, ela não pode ser encomendada numa gráfica. e com relação a essa questão do intuito de lucro. Isso também gera um... ou da ausência de intuito de lucro. Isso também gera uma certa incompreensão. Há um mito aí também de que toda vez que eu violasse direitos autorais, mas para finalidades educacionais, finalidades filantrópicas, isso não haveria problema. Ah, então não tem problema. se eu tirar xerox de um livro e passar com os meus alunos, é com finalidades educacionais, não tem problema. Infelizmente, tem. Essa regra da violação do uso não autorizado para fins de pesquisa, ela existe para as patentes. Essa regra, ela até existe, mas não nos direitos autorais. Uma patente pode ser violada para fins de pesquisa. Então, poxa, eu quero saber a tecnologia desse controle remoto, isso aqui é impressionante. Eu não posso produzir, porque isso aqui é patenteado, mas eu posso, lá no meu laboratório, abrir esse controle remoto e, inclusive, reproduzir controles iguais para finalidade de pesquisa. Eu sou professor de engenharia, então reúno com os meus alunos e falo, gente, a aula de hoje é construir esse controle remoto. Então, todo mundo vai construir aí. Eu estou reproduzindo a invenção patenteada com finalidades educacionais, mas é possível. Com finalidades científicas, também. Se eu desconstruo uma invenção para entender a tecnologia dela, para desenvolver um modelo de utilidade, beleza. Mas nos direitos autorais não há essa permissão, infelizmente. Na lei não existe isso. A nobreza da contrafação não muda a situação daquilo ser irregular. lá. Então, essa história que a reprodução pode ser feita sem intuito de lucro não quer dizer o mesmo que aparece na lei 9279 para marcas e patentes. Lá, a lei é muito clara. A violação para fins de pesquisa, para fins educacionais, ela é autorizada sem reprodução do autor. Aqui não há isso. A outra situação pertinente comentar é do inciso terceiro, que é muito importante para os acadêmicos. Poxa, às vezes eu preciso defender uma ideia, o campo do direito é muito marcante, eu preciso escrever um artigo sobre direitos autorais, por exemplo, e eu, às vezes, vou fazer afirmações que quem vai ler o meu artigo precisa ver o fundamento disso. Eu estou aqui dizendo que o pequeno trecho tem que ser uma parte irrelevante da obra, eu preciso mostrar para o meu leitor que eu não tirei isso do meu bolso, que isso é uma interpretação prevalecente na doutrina. Então, eu preciso mostrar para o meu leitor que outros autores afirmam isso também. Poxa, mas eu vou ter que pedir autorização para o cara para citá-lo no meu trabalho pela regra principal, sim, mas aí seria um empecilho ao desenvolvimento da ciência. Então, aí entra essa autorização aqui do inciso terceiro. se eu quero usar alguma obra para fins de estudo, crítica ou polêmica, quer dizer, polemizar aquela discussão, eu posso, então, citar trechos de qualquer obra que seja, livro, jornal, um filme, o que quer que seja, então eu posso reproduzir sem autorização do autor, mas na medida justificada a finalidade que eu quero, mesmo assim indicando o nome do autor e a origem da obra. Então, eu quero mostrar ao meu leitor que realmente o pequeno trecho aqui, a interpretação prevalecente é de que há um trecho secundário da obra. Então, eu vou mostrar o meu fundamento, eu vou transcrever lá no meu artigo decisões judiciais, trechos de obras de outros autores, mas essa transcrição, para que eu faça sem autorização dos autores, tem que ser na exata medida do que eu preciso. eu não posso, por exemplo, transcrever um capítulo inteiro da obra do outro autor, dizer assim, gente, o primeiro parágrafo, o pequeno trecho é um trecho secundário, tá bom? Aí eu transcrevo um capítulo inteiro da obra do outro autor. Não é possível, é apenas na medida justificada, e sempre indicando que aquele é um trecho da autoria do fulano de tal, publicado no livro X, pela editora Y. No caso de uma aula, por exemplo, suponha que eu gostei muito de um livro, e esse livro desenvolveu, isso é um caso real que é uma dificuldade que eu enfrento no meu dia a dia, e eu não sei se eu estou fazendo corretamente. Eu gostei muito de um livro, e eu preparei uma aula longa, dois dias, sobre esse livro. Isso é permitido? Eu não sei se você vai chegar lá, ou se você... Eu vou chegar lá, vou chegar lá, na virada do slide, aqui, o artigo 47, entra aí. Mas aproveitando o gancho... Se quiser chegar no 47, fica movendo. Não, claro, mas assim, aproveitando o gancho, isso que você comentou não poderia ser satisfeito aqui pelo inciso terceiro, mas eu quero fazer uma aula inteira, às vezes um curso inteiro, sobre uma determinada obra, de um determinado autor. Isso é bastante comum em todas as áreas. Então, aqui já não dá, sim. Aqui é uma citação de uma reprodução, de uma parte pequena, só para mostrar ali que... para atender alguma finalidade específica do meu próprio estudo. Ok. Tem um detalhe aqui? Dá para tratar rapidinho? o inciso quarto, ele deixa bem claro, porque a regra já era bastante rigorosa, aí ele esclarece, olha, estudantes, eles podem fazer anotações do que o professor fala, porque a regra original é tão rigorosa que até a anotação do aluno é proibida por ela. Aí precisou ter essa liberação aqui. A aula do professor é uma criação intelectual, o slide é o que ele escreve no quadro é uma criação intelectual e o aluno precisaria, se não houvesse isso aqui, que o autor, o professor o autorizasse a copiar as anotações do quadro. Como isso é um contrassenso completo, o legislador cuidou de dizer, olha, o apanhado de lições e estabelecimentos de ensino por aquelas pessoas a quem essas lições se dirigem é possível, mas o aluno não pode publicar aquilo. Então ele anota o que o professor fala, ele faz as anotações do quadro, mas ele não pode pegar aquilo e depois vender. Vejam, transcrição das aulas do professor tal. Ok. Bom, e aí a gente chega aqui no artigo 47, que é a última exceção que eu vou me referir, porque a 48 está ligada a obras arquitetônicas. O artigo 47 fala que se alguém quiser realizar uma paródia ou uma paráfrase de uma obra intelectual pré-existente, ela é livre desde com indicação da autoria. Paródia não é o caso, a paródia é qualquer recriação com viés cômico, mas elas são muito comuns. Na internet tem paródia o tempo inteiro, na rádio tem paródia. Por que é tão comum as paródias? Porque elas são expressamente autorizadas. Agora, no seu caso, me parece que enquadra a questão da paráfrase. O que é paráfrase? Quando você reconstrói a obra com outras palavras, a partir da... você mantém a ideia, mas reescreve ou refaz a obra. Citando a autoria, você está deixando claro, olha pessoal, esse é um curso da tese filosófica do autor fulano de tal, publicado no livro tal, e nós vamos ficar dois dias aqui trabalhando as ideias dele. Você pode, inclusive, redigir uma obra comentando e explicando o que aquele autor diz. Isso entra no campo da paráfrase. Se você deixar claro que tudo que você está escrevendo é uma explicação da obra de uma outra pessoa, não tem problema. Então, me parece que é nesse caminho aí. É, exatamente. O que o professor faz, né? Pega um livro que ele achou interessante e explica para os alunos aquele livro do seu jeito. Sim. Utilizando as referências. Só que existe um caso e está bom. Então, pelo menos, me aliviou porque eu posso fazer isso. Sim. Porque antes de fazer, a gente tem que perguntar até para os colegas. Mas existe um caso onde um dos autores ele tem o copyright. Por exemplo, um caso que é conhecido. Tem uma técnica de vendas que chama spin selling. Sim. E ele tem... A palavra spin selling tem copyright. Sim. Aí vem a pergunta. Eu posso fazer a parágrafa. Mas eu posso usar o termo que ele criou e que ele registrou. talvez ele não tenha copyright. Copyright é uma expressão do direito americano para a legislação de direito autoral deles que é um pouquinho diferente da brasileira. Bom, mas trazendo para o Brasil, então. Não há proteção autoral sobre palavras específicas. O que pode acontecer é aquela palavra ser registrada como uma marca. Aí sim. Quer dizer, o meu serviço ou o meu produto ele é identificado pela expressão tal. Então ninguém pode lançar um serviço ou um produto no mesmo ramo de atividade com o mesmo nome. E no campo do direito das marcas, se você vai citar aquela expressão numa aula, é uma das utilizações possíveis. Você pode citar a marca que você quiser em uma utilização sem intuito de lucro com finalidade educacional. Só mais um. A gente está aprendendo. Se eu estiver falando de mãe, vocês... Não, eu vou dar. É um caso bem específico, mas eu acho que a maioria dos professores já sofreu. Eu não usei a marca. Sim. Então, eu não coloco dentro do curso, eu falo que tem uma referência que é um livro e que esse livro, que essa aula é baseada nesse livro, falando o autor, colocando a cópia do livro, foto do livro, mas eu não uso o termo que ele considerou. O que é prejudicial, que é um termo muito reconhecido por todas as pessoas da área. Sim. Ou seja, eu não tive, como fiquei em dúvida, eu não usei. Então, eu estou acreditando que eu posso usar esse livro. Sim, pode usar. Em especial em aula. Em especial em aula. É. Quer dizer, eu estou aqui, eu estou dando aula sobre esse assunto, né? Eu estou reconhecendo e informando a vocês que este termo foi criado pelo fulano de tal e quer dizer tal coisa e eu vou ensinar a você sobre isso, né? No campo do direito autoral, perfeito, você está fazendo uma paráfrase no campo das marcas, se aquilo tivesse sido registrado como uma marca, também é possível, né? Você usar a menção, aquela palavra registrada como marca, sem finalidade de lucro numa exposição educacional. Não tem problema. Então, a questão da paráfrase, ela até é uma alternativa interessante para autores. trabalhosa, mas interessante. Eu quero passar um artigo de um autor para os meus alunos. Eu não consigo autorização do autor, eu não consegui contato com ele, ou talvez ele não tenha me autorizado. O que eu posso fazer? Volto a dizer, é trabalhoso. Mas o que eu posso fazer? Eu posso parafrasear. O artigo em si, eu não consigo passar para os meus alunos, então o que eu faço? eu escrevo uma paráfrase. Vai dar trabalho. Eu vou ter que sentar lá no computador e escrever e recontar tudo o que aquele autor diz no artigo, eu vou contar na minha paráfrase. Sempre indicando a autoria e a origem da obra. Então, está aqui, empresários, alunos, segue um artigo que comenta e que explica o artigo tal do fulano de tal e etc. Explicou tudo. pode até fazer algumas transcrições, voltando aqui, vou fazer pequenas transcrições do artigo porque eu estou fazendo um estudo sobre ele, pequenas transcrições só para mostrar. Às vezes, eu quero explicar alguma coisa que o autor explicou de um jeito que se eu parafrasear vai perder o sentido. Eu falo, não, essa frase eu vou transcrever. Ok, você transcreve, indica o autor, a origem da obra e aí vem um complemento, aquelas regras de formatação que não são da lei de direitos autorais, colocar entre aspas, colocar em itálico, aquilo não é uma obrigação legal. O que é obrigação legal é você deixar claro quando é uma transcrição. Se você deixar claro que é uma transcrição do ponto de vista legal, está resolvido. Mas é sempre bom seguir essa convenção porque já está convencionado que um trecho em itálico entre aspas é uma transcrição. Todo mundo compreende isso. Mas se você quiser usar outro tipo de instrumento para deixar claro que é uma transcrição, não tem problema. Essas transcrições que você está colocando, eu estou entendendo que podem ser as citações que a gente... São o que a gente chama de citação direta. Exato. Citação direta. Você tem aí pela BNT de 4 a 14 linhas, você pode transcrever, não é isso? Sim, mas essas regras da BNT elas são regras de formatação, de padronização. Elas não são regras de direitos autorais. Se a BNT fala, olha, nós da BNT consideramos que na nossa padronização as citações diretas não podem passar de 8 linhas. Ok, na lei não tem número de linhas, mas veja que a lei sempre diz que a transcrição é para o fim injustificado. Fazer uma transcrição muito longa, você corre o risco de ser interpretado como uma transcrição excessiva. Exato. Além disso, eu tenho uma preocupação em relação à transcrição. por exemplo, não sei se é o momento também oportuno, se não for... Não, sim, a gente está praticamente finalizando. Um quadro, por exemplo, uma tabela, um quadro elaborado por um determinado autor e que na minha pesquisa eu consigo identificar uma possibilidade de desdobramento daquele quadro, daquela tabela, levando mais informações ou informações complementares e aí eu quero usar esse quadro na minha publicação. essa adaptação, ela tem limite? Existe alguma normatização em relação a isso? Da lei, não. É um problema e uma solução ao mesmo tempo. A lei, ela é bastante abstrata. Veja, pequenos trechos para fim justificado. Aí a gente olha para ele e fala, poxa, como é que eu vou saber que é pequeno trecho? Então, é um problema. a lei abstrata dessa forma, ela fica mais difícil de ser compreendida, mas, por outro lado, isso é proposital. A lei quer ser abstrata porque ela precisa tratar situações diferentes de modo diferente. Eu até disse agora, pô, Gal, se eu transcrever um capítulo inteiro é excessivo. Mas veja bem, até reformulando aqui, e se de repente eu estou fazendo um estudo sobre um, a Bíblia, por exemplo, e aí eu quero levar para o meu autor o estudo de um dos livros lá da Bíblia e tal, de repente, pode ser justificado eu transcrever completamente um capítulo daquela obra. Sobre o poema. Exato. Exato. Então, essa imprecisão da lei, ela é até positiva nesse sentido, mas ela nos traz insegurança. Poxa, até onde eu posso ir na transcrição de aula. Bom, com relação a tabela, poxa, eu vi uma tabela aqui, eu quero trabalhar em cima dela. Você pode reproduzir a tabela, veja, que é o exercício terceiro, fala que é possível a citação de qualquer meio de comunicação de passagem de qualquer obra para fins de estudo. Você quer pegar uma tabela, quer estudá-la, quer até polemizá-la, então você a transcreve e acrescenta as suas informações. Mesmo se for para um livro com finalidades comerciais? Mesmo se for. Desde que você indique o nome do autor, indique a obra. Essa tabela é do fulano. Se foi adaptada, pode comprar. Exatamente. Está sendo reproduzida ou adaptada. Exatamente. Veja que até as próprias fotos que eu uso aqui nas apresentações, eu tenho as indicações da fonte em todas elas. especificamente esse fotógrafo que é meu amigo pessoal. Eu tenho um e-mail dele lá passando essas fotos para mim. Ainda assim, eu tenho que indicar a autoria aqui. Então, é isso. A gente tem essas exceções colocadas no artigo 46, 47, 48. Apesar de elas comporem aqui quatro slides, não é um número muito grande de situações. A norma como a gente colocou então, ela é bastante rigorosa e tem surgido então o tempo todo propostas de alteração desse modelo de regulação. Elas não têm seguido muito adiante e as alternativas que têm funcionado melhor são criações de métodos para trabalhar com o próprio esquema da lei. Veja, ela é rigorosa no que toca a exigência de autorização. Mas tendo autorização do autor, você pode quase tudo, só não pode omitir a autoria. Então tem surgido propostas, a mais famosa recentemente é da Creative Commons. Eu ia até trazer, projetar aqui, mas acabou que eu não fiz o slide. Creative Commons é uma associação norte-americana, já tem uma no Brasil também, que propõe que os autores, os criadores intelectuais, ao publicar a sua obra, já informem a sua intenção na reutilização. Veja, eu escrevo um artigo no meu blog, desde que a minha autoria seja reconhecida, há o meu interesse que esse artigo ganhe o mundo, com a indicação da autoria. Então, a Creative Commons propõe isso, que eu já informe no blog esse detalhe. Olha, pessoal, quem estiver lendo aí, esse meu artigo pode reproduzir, pode fazer o que quiser, mas tem que indicar a autoria. Então, essa associação, ela sugere cláusulas pré-redigidas, e aí ela tem a preocupação, inclusive, de fazer com que essa informação seja a mais clara possível, até para quem não tem informação jurídica. Então, ela sugere até sinais visuais, que, a partir de convenções, indicam para o leitor que aquela obra pode ser xerocada, pode ser até vendida para terceiros, e essa proposta tem ganhado bastante espaço, sobretudo na internet. A Creative Commons tomou cuidado até de desenvolver métodos informáticos para que o Google, por exemplo, identifique num site da internet quais obras têm as cláusulas da Creative Commons e já apresente os seus resultados de busca e essa separação. Essas fotos, por exemplo, tirando as do Júlio que ele me passou diretamente, tem algumas fotos aqui, vou encontrar algumas, essa aqui, por exemplo, essa eu procurei diretamente no Google, vou pegar uma foto para a minha apresentação, tem que ser uma foto que o autor autorizou, poxa, essa foto é de um autor dos Estados Unidos, como é que eu entrei em contato com ele? Eu não precisei, porque ele publicou essa foto, acho que foi, não sei se é no Flickr, mas ele publicou na internet já com a cláusula lá, Creative Commons, deixando claro que a foto dele poderia ser usada desde com a indicação da fonte. E eu precisei no Google mesmo, Google Imagens, marquei lá, ferramentas de pesquisa, fotos marcadas para reutilização, já vem, o Google já me apresenta as fotos que são passíveis de serem usadas. Então, uma proposta interessante que não muda a lei, mas aproxima criadores e usuários. Você, então, pode usar uma criação de um sujeito que está nos Estados Unidos e a autorização já está pré-apresentada. Na própria publicação já vem ali, essa foto pode ser usada em qualquer situação, vendida, reutilizada, desde com a indicação da autoria. Inclusive, havia até essa menção. O autor, ele queria que a fonte fosse desse jeito indicada. As demais fotos têm o nome do fotógrafo, né? Esse não. O sujeito falou eu quero que indique o site. A indicação de autoria é esse endereço na internet. Então, pois não, as vontades do autor ele é ter. Está lá o site. trazendo para nós, então, eu posso, eu estou vendo por exemplo esses textos, eu posso copiar um post de outro blog e colocar no meu blog citando a fonte? Copiar mesmo? É, copiar não. Vamos imaginar que não existe a Creative Commons ali naquele blog. Vê um blog, não tem nenhuma informação de autorização prévia nem nada. Você vai cair na regra geral, então. Vou voltar aqui. Você vai cair lá? Ah, não, mas eu estou indicando a autoria. Pois é, mas olha o que a regra geral está dizendo. Você tem que ter prévia expressa autorização. Você não pode reproduzir o texto dele sem autorização dele. A não ser que ele coloque... É, mas está implícito, está implícito, ele colocou no blog a autorização tem que ser expressa. Aí é que vem a Creative Commons. Você fala, poxa, mas de repente é o blog do Ricardo vai adorar ter o texto reproduzido na sua página. O Ricardo vai adorar que você pegue o texto dele e distribua para os seus alunos. Aí vem a proposta. Que o Ricardo, então, coloque no blog dele aquela informação. Aí no que você abrir o blog, você já vê o desenho lá da Creative Commons e já sabe, opa, aqui eu posso citar partes ou não. Aqui eu posso citar integralmente. Existem cláusulas da Creative Commons que permitem até a venda. você pode vender indicando a autoria. Tem uma cláusula lá, inclusive, de domínio público. A minha obra, eu estou aqui publicando e renunciando completamente aos direitos patrimoniais. Pode fazer o que você quiser indicando a autoria sempre. Então, assim, sem a clara informação, você não pode reproduzir. Nem que seja um blog. Nem que seja um blog. Nem colocando a... Reportagem. Ah, vou reproduzir uma notícia no meu site. Sem a autorização anterior. Pois então, mas agora você me chamou outra coisa. E se estiver no blog dele, compartilhe essa notícia? Por exemplo, no Facebook. É, aí você tem um pedido dele para fazer isso. Vamos ver, veja bem, uma coisa é que acontece no blog, no meu texto, inclusive, tem disso. Eu costumo, em alguns textos, finalizar. compartilhe com seus amigos, etc. Ótimo. Uma outra questão é você abriu o Facebook e viu lá uma postagem no meu perfil de um texto e falou, vou compartilhar, porque o Facebook já deixou aqui o botão de compartilhar, etc. Não, não é porque o site te dá essa ferramenta que você está possível. Mas o Facebook, menos mal, porque você não está você não está publicando. Exatamente. Aquilo vai aparecer ali e você colocou, compartilhou no seu perfil. Então, menos mal. Só porque ele tinha levantado a mão. Só uma pergunta, porque, falando dos blogs, o blog que você identifica, sabe quem é o usuário, sabe onde pedir aquela informação, a autorização de a produção dessa informação. E quando a gente, aí estamos falando de fóruns, fóruns de discussões científicas e qualquer tipo de assunto. E várias das vezes, quem está ali e faz a descrição ou comentário ou informa, geralmente usa o pseudônimo. Você não sabe onde encontrar essa pessoa, onde pedir autorização, e é um site aberto, onde você não tem como buscar essa autorização. E ao mesmo tempo, pode ser uma informação relevante para uma aula ou para um trabalho. E aí? Vamos lá. Primeira questão, antes de chegar na sua pergunta, vamos pensar na reprodução. Ah, eu quero pegar aquele comentário do jeito de escrever, eu quero publicar no meu blog, eu quero simplesmente reproduzir. Não tem jeito, você precisaria do contato com a pessoa. Mas, não, a questão não é uma mera reprodução. Eu quero, numa aula, ao debater determinado assunto, colocar ali para os meus alunos. O que eu posso fazer, então? Eu posso, se é um artigo, de repente, que eu estou escrevendo, ou um slide que eu vou projetar para os meus alunos, eu posso, de repente, transcrever a parte que me importa naquele comentário e, ao indicar a autoria, eu indico o pseudônimo. Eu acho que, na transcrição do artigo, eu suprimi para ele ficar menor, mas, quando se diz lá que ele tem que ter a autoria indicada, é o nome ou o pseudônimo. Está em algum lugar. Então, o sujeito... O pseudônimo tem algum lugar no seu material. Está aqui. Está em algum lugar. Tem algum lugar. Esse é o pseudônimo e a página de onde eu tirei. Aqui é o direito afinal. É o direito do pseudônimo ou o sinal convencional indicado como sendo o do autor. Então, quer dizer, num artigo, você quer dizer, olha, eu estava debatendo isso no fórum e chegou lá um sujeito com não sei quem é, com um pseudônimo, com um comentário marcante. Então, aqui, eu vou transcrever a parte importante do comentário dele e aí você continua o seu estudo. Perfeito. Mesma coisa na sua exposição da aula. Você pode até partir para uma paráfrase, né? Aqui e tal, mas eu sem dica. Olha, estou parafraseando uma ideia que surgiu de um camarada no fórum que eu não sei quem é, mas ele se identificou pelo pseudônimo e tal. Tranquilo? Obrigada. Eu não sei se eu estou mais para frente, porque quando você fala lá a questão de autorização expressa, a gente tem ouvido muito que... Desculpa, desculpa te interromper, mas talvez valha a pena abrir esse gancho para não me esquecer. Autorização expressa não significa escrita, não só não se escrita. Autorização expressa é aquela inequívoca, né? O problema é que quando você não tem uma autorização escrita, fica mais difícil de provar, caso seja necessária a prova que você teve. Mas se você tiver meios de provar autorização, porque alguém testemunhou, porque alguém gravou a autorização, não tem problema. Então, sempre que a lei diz em autorização expressa, não precisa ser escrita. Ela tem que ser clara e evidente. Tá, então, também a nossa... A minha pergunta, quer dizer, complementando, você já respondeu parte dela, mas não totalmente. É que, você falou assim, que atualmente o e-mail, você pode pedir autorização pelo e-mail e não precisa da formalidade de um termo de cessar? Não. Então, aí você recebe. Professor, você me autoriza no jornal tal, você me autoriza a usar, né, esse artigo, esse texto, tal, 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 tal. Isso vai até além aqui dos direitos autorais. No direito privado, como um todo, as declarações de vontade, elas só têm que ser por uma forma específica quando a lei disser. Você vai comprar um imóvel, a lei diz que tem que ser por escritura pública, você tem que registrar a escritura, ok. Quando a lei não exigir uma forma específica, qualquer forma é possível, inclusive a verbal. E aqui não há exigência de forma. Está dizendo que a autorização tem que ser expressa. Pode ser por e-mail, pode ser por gravação. Ah, professor, estou te ligando, estou gravando essa ligação, me manda um WhatsApp aí, me autorizando, né? Então, qualquer... Você grava o WhatsApp, você grava o WhatsApp. Grava, o WhatsApp já pagava depois. Manda um áudio aí, autorizando e tal. Manda uma estática para o áudio. A questão é que ela tem que ser expressa. É uma autorização inequívoca. Aquela história de que, ah, que eu vejo bem, está implícito, não satisfaça. Beleza, pessoal. Finalizando, então, agradecer a presença de todo mundo e não sei se está dando para ver, mas aqui embaixo eu deixei o meu e-mail, o endereço do blog Obras Intelectuais, que é onde eu trabalho, em sistemas de direito autoral. Eu tenho um canal no YouTube também, o canal chama Obras Intelectuais. Aí tem vídeos lá sobre paráfrase, sobre diferenças de direitos autorais para as marcas. Tem muitos, muitos, muitos que a gente comentou aqui, você pode encontrar lá no texto também. Inclusive, essa palestra está sendo filmada na semana que vem, na segunda-feira, ela vai estar disponível no canal. Se não quiser rever aí, quiser tirar mais alguma dúvida, pode reassistir e nos comentários ou no e-mail a gente vai conversar e trocando ideia. Eu tenho uma pergunta sobre o dia. Mais uma pergunta, por favor. Eu pedi, no caso de artigo, muitas vezes o artigo é uma parte de um namorado, de alguma coisa. Tem vários artigos junto com alguém que está fazendo o doutorado. Esse artigo, ele pode ser cresce normalmente ou não? O artigo é uma parte do doutorado. É uma parte de um texto, não é um complemento do texto em geral. Pois é, o som falhou aqui. Você quer saber se a parte da tese de doutorado pode ser reproduzida? É isso? O artigo, o artigo que faz parte de uma tese do doutorado, ele pode ser impressionante. Você pode ser impresso? Não, eu posso, vê se é isso que nós estamos entendendo aqui. É o Cássio. 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 É porque, às vezes, eu vou ver se é isso que você está com dor. Às vezes, você tem uma tese de doutorado. Aí, às vezes, o autor, ele fez um artigo baseado naquela tese. Aí, ele está perguntando se esse artigo se poderia ser reproduzido. É isso? Ele não é a parte da obra do doutorado. Não, tem esse que tem autorização do doutorado. Se você faz um artigo a partir de uma tese de doutorado, ele é uma obra intelectual, uma nova obra intelectual. As regras são as mesmas. Não sei se é essa que é a sua dúvida. Não muda. a tese que pode ser um artigo e que esse artigo pode ser impresso. Sim, ele pode ser impresso. A gente pode fazer a introdução para a distribuição, ou não? Não, não muda. O fato do artigo ser um pedaço da tese não muda. A própria tese, né? Embora ela tenha sido criada num contexto educacional de desenvolvimento da ciência, etc., ela é uma obra intelectual também. O que as instituições de ensino têm feito é exigir dos alunos a cessão dos direitos autorais e a autorização de publicação das teses nos sites. Ok. Então, você está autorizado a, por exemplo, passar para os seus alunos o link no qual eles podem encontrar a tese em questão. Agora, dali, você pegar aquilo, imprimir e distribuir para os alunos, pela regra legal, estaria vedado. Se o autor não vai se importar, se, às vezes, a instituição de ensino não vai ligar de você ter feito essa impressão, é uma outra questão. Acho muito provavelmente que o autor de uma tese que está publicada no site da instituição, ele talvez não se importe, não sei lá, e reproduzir um pedaço para distribuir para alunos, por exemplo. mas no texto legal, essa reprodução demandaria autorização dele. Aquilo que, até um pouco da pergunta que foi feita, se a sessão não está muito clara, olha, se o aluno lá, o doutorando, ele fez a sessão para publicação no site, é só essa utilização que está liberada. Alguém ir lá no site ler. E, da mesma forma, você pegou um capítulo da tese de doutorado, elaborou um artigo, publicou esse artigo num periódico. Esse artigo é uma obra intelectual também, a parte que segue as mesmas regras que a gente viu aqui. Cada um é um produto. É, sim. É o mesmo conteúdo, mas ele virou criações diferentes. Ele não entra no livro, é uma questão que pediu, tem que ir a sessão com a dívida, não é o momento da escala. Entendi. Não, tanto não é pequeno trecho que se o doutorando ele pegou aquela parte e publicou como um artigo separado, aquela é uma parte essencial do estudo dele. Então, não pode ser considerado pequeno trecho. O pequeno trecho, nós não temos um tamanho definido em lei. Nós temos, talvez, aí sim, uma análise de mérito. É pequeno trecho com uma parte de secundidade. É, de repente, você pega lá a parte essencial do que o cara escreveu, um artigo determinante para a tese dele, aquilo não pode ser considerado pequeno trecho. ainda que talvez seja numericamente um número de páginas pequeno. Uma parte de dez páginas de uma tese de duzentas. Mas talvez essas dez páginas contenham ali a informação principal da obra. Ok? Ok. A gente pode divulgar essa palestra internamente para quem não esteve presente aqui? Pode, pode. A gente vai falar. Essa autorização foi dada aqui, essa câmera de cada fundação, a de lá que é a minha. Então, já está no pacote já, a utilização interna. segunda-feira a gente vai fazer a palestra. Já foi dada. Já foi dada. Quem quiser isso. Professor, muito obrigada. Obrigada. Para a gente que lida com isso diariamente foi super esclarecedor, né? A gente tem que rever alguns processos que a gente tem feito. Mas acho que a gente está numa linha muito legal. A Fundação tem trabalhado numa linha muito legal, respeitando bastante os direitos autorais. Que é bom para todos, né? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.